Fala galera do YouTube, estamos aqui no Jogs Gameplay, então mais um jogo grátis aí na Steam aí para vocês aí, vou deixar o link na descrição, bora lá pegar o jogo para ativar na sua Steam, você tem que dar uma conta no site, esse site aqui já mostrei várias vezes aí, então vocês já devem ter criado a conta Então, vou mandar para o carrinho, checar, cadê, deixa eu ver, deixa eu ver Esse aí, olha, tinha dois jogos no carrinho galera, um jogo pago, estava R$14,00 aqui e o outro R$0,00 grátis né, aí vocês cliquem aqui no azul Vamos ver Cadê Cadê meu jogo Não tem opção para descer Não sei porquê Adicionar no carrinho Jogos grátis Esse aqui para baixo, nada Aqui no primeiro vocês clica Download Desce para baixo Aqui, o negócio da Steam, ó Vocês clica aqui Para gerar o código Para você ativar na Steam Então, abre a Steam Minha Steam já está aberta Aí vocês vêm aqui Vou começar a lançar Inserir o código Lançar Então, o jogo já é meu Eu não preciso fazer o download Mas, como todos os jogos eu gosto de pegar e já baixar Para mim ver como é que é Que eu gosto de jogar, entendeu Então pessoal, se inscreve no canal Deixa aí, deixa o comentário Sempre vou estar trazendo novidades de jogos grátis Novidades de divulgação de canal E várias coisas Eu ultimamente estou sem tempo Mas, logo, logo estou voltando aí Beleza, pessoal? Deixa o tchau aí no comentário E é nóis Falou! I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Trying to work you out as killing Everything my heart's losing Amém.